E agora vamos falar de economia. Pesquisa que mede o índice de confiança do empresário do comércio revela que essa confiança do comerciante aqui em Cuiabá voltou a crescer e encerrou o trimestre com alta. E é para falar sobre este e outros assuntos que está aqui ao vivo no Jornal do Meio Dia, o diretor da FEComércio de Mato Grosso, Júnior Vidotti. Boa tarde, diretor, seja bem-vindo. Boa tarde, Núcio. Boa tarde, Camila. Boa tarde. Essa pesquisa aí, diretor, ela mostra também por que os empresários voltaram a ficar confiantes? Sim, na verdade a gente vê pelo dia a dia. A gente começou o ano muito bem em termos de faturamento, as empresas todas, os consumidores mais confiantes com a retomada da economia. Estamos ainda em pandemia, mas já estamos, vamos colocar, com o pé fora, as restrições estão um pouco mais brandas e o consumidor voltou a confiar e a consumir. Então, eu acredito que isso reflete bastante os números que estão aí. E a gente também sabe que tem uma série de desconfianças para o futuro. O cenário, ele está bom agora, mas a gente prevê que nos próximos meses pode ter uma baixa nisso. A queda do dólar é um ponto positivo. É um ponto positivo, mas o aumento da inflação, o aumento dos juros, ele vai... Preocupam. Preocupa demais. E a gente vê que essa semana mesmo teve um grande aumento aí, por exemplo, no pão, nas farinhas, nas massas, por conta do conflito lá, da guerra na Ucrânia. E esse é um grande dilema nosso, além de ser um ano político, que acaba também prejudicando um pouco, um pouquinho os negócios, mas a nossa principal preocupação é com relação aos reflexos daquele conflito que ocorre do outro lado do mundo, ela causar uma crise, porque a China, por exemplo, que é a grande parceira comercial do Brasil, ela depende dos insumos, depende da energia que vem da Rússia e ao mesmo tempo também que a Europa também depende. Então isso pode ocasionar um aumento aí nos combustíveis, aumento na inflação, como o trigo, que está aumentando demais o preço. Também pode influenciar o nosso agro, porque os fertilizantes todos, eles vêm, grande parte vem da Rússia e isso é uma grande preocupação. Mas hoje estamos confiantes e o empresário, inclusive, tem investido com base nessa confiança, nessa retomada da economia. Diretor, e quais as variáveis, as variantes, os dados que esse índice avalia? Porque é interessante a gente falar disso, mas na prática, o que se avalia para chegar a esse número? Ele avalia o momento, é feito pergunta com relação a como o empresário está vendo o cenário brasileiro, o do setor dele e o da empresa dele. Então, em termos de como estava em relação ao mesmo período do ano passado, qual que é a confiança que você tem que a economia vai melhorar, como que estão os investimentos, estão abaixo ou acima, como que está o nível dos estoques, como que está a intenção para a contratação de pessoas. Então, todos esses índices, eles são medidos e, através de uma fórmula que ela é padronizada, chega nesse índice de confiança. E o comerciante, o empresário, uma preocupação dele é atrair o consumidor, mas ele precisa receber o que vende. Só que a inadimplência está alta, também aqui em Mato Grosso. E aí, como é que o empresário, o comerciante lida com isso? Então, a gente tenta ser mais cauteloso nas liberações. Grande parte dos comerciantes hoje recebe através de um cartão de crédito, por exemplo, que a inadimplência é baixa. Mas não é só porque a inadimplência é baixa que ele vai continuar as vendas, porque muitas vezes o consumidor pode ficar devedor no cartão de crédito, vai ter o seu crédito bloqueado e ele vai comprar menos. E, principalmente, para as rendas mais baixas, para as famílias que têm renda mais baixa, isso acaba impactando bastante, porque, como a gente falou, a inflação dos alimentos, do combustível, das coisas mais básicas, ela aumentou muito. Come mais um pouco a renda do trabalhador e sobra menos para ele gastar com produtos, por exemplo, como construção civil, roupa, calçado. Então, esses setores podem ser os que mais vão sentir. Fora a questão da poupança acaba diminuindo também, porque você também tem que gastar um pouco mais no custeio da casa, de comprar comida e colocar as coisas por dentro. Diretor, apesar da inadimplência, que é alta por aqui, Cuiabá, região centro-oeste, de modo geral, vem na contramão. Aqui, o pessoal, os comerciantes, estão otimistas, mas em outras regiões do Brasil, não. Aqui se deve esse otimismo mais elevante aqui, que leva a uma perspectiva melhor. O Mato Grosso, ele sempre acaba se destacando, porque nós temos um agro muito forte e que ele acaba indo na contramão do restante do Brasil. Então, aqui demora um pouco mais para as crises virem, e, às vezes, quando elas vêm, demora também um pouco mais para sair da crise. A gente está vivendo um momento muito bom do agro, que o preço das commodities subiu. E é por isso que eu volto a citar a questão da guerra da Ucrânia, que pode prejudicar o agro e a gente vai ter um reflexo, talvez, no segundo semestre ou no ano que vem. E o seguinte, a gente falava agora há pouco aqui da queda do dólar. Quer dizer, uns torcem para o dólar cair, outros torcem para ele subir. No caso dos exportadores, não é? Sim. Na verdade, quando você tem o melhor, é o dólar estável, que não suba muito e também não desça muito. Porque se você faz com o dólar estável, você já planeja, você já tem um orçamento que você já se adequa dentro daquilo lá. Mas para quem exporta commodities, quanto mais alto o dólar, maior é o lucro. Já para nós consumidores, muitas vezes é o contrário. Diretor, obrigado pela presença e pelas informações aqui no Jornal do Meio Dia. Muito obrigado. Até mais.